Um ônibus escolar se envolveu em um acidente com uma motocicleta no início da manhã desta segunda-feira, por volta das 7 horas e 15 minutos, no cruzamento das ruas Adolfo Konder com Felipe Schmidt, em Dionísio Cerqueira. Segundo testemunhas, o motociclista não respeitou a preferencial e acabou colidindo com o ônibus que seguia pela rua Adolfo Konder. O motociclista de 18 anos foi socorrido pelos bombeiros e apresentava ferimentos leves. Já o condutor do ônibus, de 45 anos, não teve ferimentos.